Eu agradeci o Arbitz, o Arbitz muito obrigado pelo 100 Ai que susto Bom dia chat, só 10 Pô manda vai, muito obrigado pelo 110 Grande beijo pra você lindão Tamo junto Eu não lembro se eu agradeci né, olha que doido Eu sou meio burro né, muito obrigado meu fofers Eu acho que eu só critiquei ele né Que horror mano O cara doa 100 conto, eu só critico o maluco O Arbitz, tá valendo nada mano Não tá valendo nada véi Pô tia Dias que eu venerava você Hoje em dia tá valendo porra nenhuma Tadinho véi Grande o Arbitz, muito obrigado meu mano Tá valendo nada Perdi toda a moral Perdeu pra caralho Pra caralho Não tinha o maluco Você vai ser demitido hein mano Essa merda ficou lá Seu bosta Ali fica água E só Tá Temos uma aguinha aqui mano Menos um VIP Tá Eu fiz as compras desse dia que ia começar Chat já Eu nem lembro mano O papo der mesmo Não lembro Eu também não Olha Tem algo em comum Ah tá ok Gestão Despesas Tô devendo até minha mãe Mercado Ah Falta algo muito importante Chat Já usamos Músicas de mercado Músicas Da C&A Onde mais Música Músicas de feira Não tem uma playlist Chamada Músicas de feira Assim não dá mano Músicas de churrasco Churrasco animado Churrasco animado Chat Não Tá Não 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 Mas nem fudendo Tá Churrasco então não é uma boa ideia Música de que Que a gente lança Tem que ser uma situação mano Tem que ser uma situação A gente já foi Música de loja Música de mercado Onde mais tem música Quando você vai Música de elevador Não pera Música de loja de novo Seu burro Acabei de falar que não Se não dá Pega de shopping Mas eu acabei de falar Meu Deus Ninguém me escuta Música de festa De criança Ah Você amassou Tá Você Chat A gente vai se arrepender Mano Ô Ô Ó A gente vai se arrepender Chat A gente vai desse Você sabe que vocês vão se arrepender Eu não vou tirar depois Tá A gente vai se arrepender Vé Não né Tá 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 Foi quase De festa De 15 anos Ok Tem uma vibezinha aqui Vambora Ok Tá Vou deixar aqui no cantinho Formamos Formamos Tá Já deve ter terminado O trabalho Cara Você é muito lento Mano Tá Aquela água Sumiu Vamos fazer o seguinte Eu vou comprar Água O que que mais Tá Ele terminou Coca parece que não tem mais Tem sim Aquele sal lebre ali em cima Tem aqui também Tá Eu vou pedir só água Então Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Música boa O Jerry O Jerry é bom O Jerry Haha Tava precisando de água Nice Guri Ó Queijo Se ele não restocou É porque falta queijo Né Pronto Aqui ó Ah É um bom jeito de ver O que que tá faltando Na real Se ele não repôs Né É porque não tem Olha só velho Que gênio que eu sou Né Só Oi O que aconteceu Não Cara Eu não abri ainda Ei Ei Eu nem abri ainda Seu coxu Filho da puta Tá A aguinha Baixou de preço Deixa eu ver Eita ferro Baixou pra porra né Cara Um 2,80 Tá legal né 2,80 Ali tá legal Deixa eu ver O que mais tem aqui Só Só Tá Tenho 600 de grana Quanto que Quanto que custa Mais uma licença Tá aberto Bala família Tá aberto Tá Tá aberto Sem comentários Sem comentários Há muita pressão Tchutchuca Música de feio de 15 anos Pô Vambora Pior que essa música é velha pra caralho Eles até hoje Mano Mano Ô seu merda O queijo aqui ó Tá faltando Vai trabalhar Puta puta Tem que trabalhar Pra você é Vagabundo Você não dá Não dá muita pressão Vem Tchutchuca Vem Seu tigrão Vocês querem Vocês querem que eu Aumente um pouquinho Vocês sabem que o primeiro jogo do dia É mais pra gente acordar Né A gente conversa um pouco mais Então se vocês quiserem Aumente o tequinho É bom as mamonas assassinas Ainda toca em feio de 15 anos Mamonas Aumente só um pouco Deixa eu aumentar Assim Que pro seu tchutchinho Lá no colo E fazer muito carinho Ai eu ainda lembro as letras Vem 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 Tchutchuca Ai eu comprei Vamos lá chat Novas coisas Vem Tá Duzentos e cinquenta e quatro Tem aqui Espera um pouco Bora, 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 bora Só Oi God Tamo junto Bebê Ai que raiva Paga logo Porra Nossa Sazarik mandou um real Só Mercado aberto Outra coca eu levo Se você não ficar esperto Moleque Para de levar Caralho chat Olha o chocolatinho Aqui Olha o chocolatinho Mano 4 e 10 Um chocolatinho Tá 4 e 10 4 e 10 Pô mais leite Cara Só tem leite Nesse jogo Mano Para de Cara Eu não aguento Só tem leite Ei Ei Sua vaca Cadê Nossa eu vou Ela pegou o bagulho Que nem tem preço Nossa Onde eu joguei a caixa É A caixa Alguém viu a caixa Eu joguei uma caixa Por aí Bom Achei Nice Olha no cu Mano Era uma vaca Aproveitou Né velho Cachorra Assim não pode não Mano Tá Falou que os checkouts Estão cheios Vamos para o plano B Né Tem aqui Bebê Pode vir O Jorginho Tá trabalhante Eu também O que que tinha aqui do lado Eu não tinha colocado algo ali do lado Pô E esse eugurtinho Sai 2 e 30 Cara Essa aqui é a música do final da festa Já né Aqui a festa tá acabando Essa festa aqui Tá uma merda Ai Ai Um bombas Quem que é um bombas Chat Ai Esse bombas hein Ai O bombas 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 eu quero Pô Bombas é da hora Né Igual de bombas Mais iogurtinho A gente vem aqui E deposita iogurtinho Vem 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 É sério Vem Vaza Chispa Mano Ok Aham A gente vem aqui 33 Passa Vaza Já tá livre Ali já Menino Jorginho Tá Agora o que que eu vou fazer aqui Mano Tá O torcida de bacon Não veio né Ó a torcida Chat Um torcidinha Quem curte Caralho Torcida mais caro do mundo Tá Caralho Que roubo 4 real Num torcidinha Véi Puta Só Obrigado Boa Não pera Pô Concordo né Não pera Calma aí Rei Se segure Tá Se segure Ah ele joga a caixa fora Que bonitinho O que que tem ali em cima Garoto Garoto Aquela torcidinha aqui Bagel Snowflakes Oi 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 Não! Onde tava isso? Nossa, só tem mais um daquele leite ali. Até mais tarde. Fica à vontade. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Ih, o torcidinho ali, ó. Dá pra colocar mais um, né? Suave, 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 suave. Ai, tá bacana, hein? Tá bacana, não tá não? Hã? Pode, velho. Não vai entrar! Ok, primeiro dia foi. Tamo legal, tamo legal. Próximo dia. Ó. Quali... Vamos ver o que aumentou e diminuiu aqui. Quali aumentou. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. O salzinho baixou. Vou botar aqui uns 5,15. Da hora. É... Pô, leitinho 3,99 aqui embaixo. Subiu. Tá ótimo o meu preço. Já... Ei, ei. Vou deixar o mesmo preço. Já tava caro antes. Ops. É isso. Já tava caro antes. Tá. Amigão, eu te pago pra você ficar parado, seu filho da puta. Cara, ele tá bugando na aguinha, velho. Você não dá. Ele tá bugando ali. Go, 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 go. Merda. Estamos abertos. Atenção, clientela. Atenção, clientela. Cliente, por gentileza. Poderia passar? Eu poderia passar? Exatamente. Temos uma nova licença agora. Temos novos produtos aqui pra vocês. Vocês podem tá pegando aí um Bombas, um Chocas, um Torsas, ok? Todo mundo aqui agora no Supermarket. É o nome do supermercado, ok? Licença. Pode passar. Temos uma nova licença. Vamos lá. Dá, lixate. Gostaram? Gostaram? Teje panfletado, né? Teje. Mais. Eu quero Torsas. Tá aqui, ó. 4,40. É o pior torcida do mundo. Tá porra. Tá acabando aqui. Aqui, ó. Tá acabando. Vou comprar mais. Ajudar, né? O Felipinho. Ajudei o Felipinho. Pepsi, tá faltando? Ou só você que é lento? Ele é lento pra caralho. Qual foi, Jorgin? Deu um beijo no Jorgin, chat. Ai, caralho. Tá difícil de manter agora, hein, mano? Tô tendo muito gasto, velho. Mas vamos que vamos. Arroz, tem? Se eu não me engano, ele tava pra acabar, né? Foca na live, Antony. Sem perguntas aleatórias, por favor. Tá, o que a gente precisa ali era a Dona Benta, né? Go, go. Go, 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 go. Ah, ok. Aqui tem um pão que acabou, mas tinha um outro pão aqui. Mas tem pouco pão. Compra pão. Tá, tem bastante pãozinho. Alguma coisa que tá acabante? Tá, o feijão tá acabando. O checkout tá cheio. Não tá mais, bebê. É nóis, porra. Cinquentinha? Dá-lhe. Tudo bom, senhorita? É nóis, caralho. Vou deixar a musiquinha, chat. É a vida, mano. É a vida. É a vida. Para de bugar! Nossa, eu vou matar... Tá, eu não posso colocar nada ali. Por alguma razão, aqui buga. Eu não sei... Eu não sei o porquê. Eu mutei? Eu tô quase, mas eu vou me manter forte por vocês, mano. Por vocês eu me mantenho forte. Tá, café. Meu Deus do céu. Café. Onde tá o café? Eu vou ficar nervoso. Eu tô ficando nervoso. Por um bisac que pula essa bomba, eu tô ficando nervoso, velho. Nem mesmo. Tô ficando nervoso. Não é aquele bug? Ele entra no... Ele entra numa pira sobre o espaço-tempo. Pô, eu não pedi o que caldo. Não consegui, chat. Peço perdão, mano. Eu tentei, tá? Eu tentei! Eu tentei, mano. Música ruim. A Sussa. Tá acabante. A Sussa é lá em cima, né? Eu tentei! Não há nada, se você se sentir que o mundo está no arroofado. Não há nada, se você se sentir que o mundo está no arroofado. Não há nada, se você se sentir que... Trinta e sete e noventa, tá, pagues. Nossa! Você é nosso melhor cliente, tá? Cara, o arroz já foi pro cara de novo. Não é possível. O sol acabou. Sprite acabou. Sem troco pra você. Tá acabando, Felipinho! Agiliza, Felipinho! Sprite. Bora! Nossa senhora Bora, Filipinho Bora, Filipinho Vamos ajudar o Filipinho, chat Filipinho tá lento hoje Caralho, o TDA me bateu muito forte agora Ah Eu ia botar no PC Aham É desse jeitinho? Ah 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 Tá, peraí Torcida tá pro caralho Ah 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 O que é isso? Tá... O feijãozinho aqui tá brabo? Pelo jeito tá Chate, eu vou precisar de ajuda de vocês pra anotar O que vai precisar pra amanhã, hein, mano Nescau Foi o que você acabou de pegar? Não Não tem Nescau Ah, cara, eu vou ter que comprar Muita coisa, véi O estoque tá baixo Ah, não, trabalho? Pois é Vocês vão trabalhar pra mim Ó, quem me fizer a doação Agora, de 5 reais, não trabalha Aí não precisa Caso contrário, vai ter que me ajudar, mano Vai ter que Vai ter que Ok, vamos lá Tá, vamos terminar Vamos deixar o Felipim terminar lá É, e vamos ver aqui o que cresceu O que subiu de preço, né Temos queijo cheddar baixando de preço Nossa Foi pro caralho Ah, o leite tá subinte Três conto E o iogurte Cresceu ali Tá ótimo Ô, puxeta Vamos esperar o Felipim terminar, tá, chat? Que aí eu vou fazer um monte de compra aqui Tô até pensando em pedir uma licença Mas eu vou ter que usar de mais prateleiras, né Não vai ser uma boa ideia, não Não consigo contratar outro caixa Mil e duzentos Ai Ai não, pô Aqui é setecentos e cinquenta Mas não Tá Bora, Felipim Bora, Felipim Chato, Felipim é muito lento, mano Porra, o Felipim é muito lento, véi Alguém precisa ensinar ele como é que trampa, hein Porque, tipo assim, eu preciso ver Quando ele parar de trabalhar Tá Olha a minha ideia É porque não tem no estoque Daí eu olho o que tá faltando e compro Entendeu? Só que tá foda, véi O Felipim é muito lento Ó, tá faltando um monte de coisa A gente vai gastar uma nota hoje O nome é Felipim por isso Justo Ô, Felipim Fazer um lance Vamos corrigir um bagulho aqui Que eu... Tá desde o início errado Tá desde o início do início do início do helado Agora sempre tem dois de cada, né? Ó lá, ó Em todo lugar tem dois de cada agora Forte Só aqui que não, né? Aqui tem uns que só tem um Mas é por causa da água, se pá É É só a água que tem um a mais Por alguma razão Depois eu arrumo isso Por favor, Felipinho, acaba! Vou ficar maluco Vou ficar maluco Vamos fazer o seguinte, então Um de cada Big Frog MC Vou ficar maluco Tá Snowflakes Ok Quicaldas Quicaldas Deus Dorabenta Ok Salebre Aham Pepsi O tempero O temperinho Suquinhos Azeite Azeite Cara Onde está O arroz Tá Aqui está o arroz Tá porra Que cabe três Olha só Será que Será que na caixa menor Sempre cabe três Eu nunca testei isso É, olha lá Cabe três Que legal Tá Tá, então essas caixas menorzinhas Cabe três Um tema do nove reais e noventa e nove centavos Só? Siti o lar pobres Valeu, meu mano Agilizar o trabalho, vai Eu tive a impressão de que ele pegou uma Sprite Mas tudo bem Tá, esse leite ali em cima All right Quem é João Brasil? Nunca mais eu vou dormir Caralho, João Brasil Nossa Nunca mais eu vou dormir Eu sou CLT Nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir Sou CLT, cara Para Nunca mais eu vou dormir Só Peguei uma coca aí Só achei estranho Porque ela está transparente Tá, a água foi pro caralho, então Bota ali a água Óleo Queijinho Queijinho Michael Douglas Michael Douglas Chat, vamos lá Anota comigo, tá? Eu quero que vocês anotem de verdade Vou precisar Vamos lá Ah Iogurte Anota pra mim Chocolate Talento 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 Suco vermelho Torcida Tira Tira o iogurte Tira o iogurte Tira o iogurte Azeite Milho Sprite Leite 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 moça Queijo ralado Sal Sal Água É isso Manda pra mim por favor a listinha Azeite Perfeito Perfeito, meus manos Vocês são bons, mano Milho Sprite Talento Leite moça Queijo Sal E água Obrigado, chat Alguém E aí Obrigado, chat Suco red, ok? Para mim, santa, santa E eu achei que eu estava cheio da grana Olha lá meu dinheiro Onde é que foi? Foi pro caralho, né? Torcida? Torcida eu não comprei, não? Vem, 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 vem Torcida é dos novos, né? Tá Fechou, né? É isso Tá, se você já comprou? Acho que não Faltava um ali de qualquer jeito Tá bacana, tá bacana Dando aquela segunda olhada Chat Nescau faltou, hein? Eu não sei se eu falei pra vocês Mas faltou Nescau Óleo Eu falei óleo? Tá foda, mano Socorro, velho Meu Deus do céu Como é que serve óleo? Óleo Cara, por um momento Eu duvidei do meu conhecimento linguístico, tá? Por um momento eu desliguei Eu tô aqui Caralho Não, peraí, pô Eu falei minha vida inteira errada Por um momento Eu duvidei de mim, velho Que ultraje, né, mano? Óleo É o Leo, né, mano? Grande Leonardo, pô Grande Leonardo Aí é foda, né? Estamos abertos Atenção, freguesia Você aí que está passando na rua Seu nome é Leandro? Seu nome? Leonilso? Seu nome é Leonardo? Então pra você que se chama Léo Temos aqui o Oléu Oléu, tá? Pra você usar aí Oléu lisa Tá? Ah, tá mais pra Oléu linza Às vezes, se você quiser também Pode entrar aqui Temos o seu Oléu, tá? O seu nome Tá com a gente Mas cuidado Se o Neymar estiver aqui Você tomou Léo Vem que vem Tá panfletado, chat Tá panfletado, tá? Tá panfletado Eu não sei o Close Eyes Eu 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 Ah, Dolly 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 Ah Quase Ele vai de novo? Não, não Só pra testar Só pra lembrar Só pra lembrar Mechanics Caralho, você mandou o dedo do meio pra ela? Ah, parece que ele fez assim Não parece? Ai, tá bacaninha, hein? Tá bacaninha Não, o nome da playlist é Música para a festa de 15 anos Aqui, ó É hoje É o tema de hoje, pô É o tema de hoje Peraí, mostra de novo Ah, tô com preguiça Cara, é só pesquisar Música para a festa de 15 anos Mix Você acha no Spotify Literal Ao pé da letra Ah, esqueci de ver os preços, né? Do dia Meu Deus do céu Essa música Prepara Que agora É hora Do show das poderosas Que descem e rebolam As frontas fogosas É hora Do show das Eu vou mentar, tá? Que descem e rebolam Afrontam as fogosas As que incomodam Quando toca Eu sei Eu sei Vai Dançando Babando Agora Dançando Dançando Pra me ver Dançando Que agora É hora Do show das poderosas Quando toca Quando toca Vai Dançando 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 Tá Tá louca Oitinho Catpera legal Mas nem tanto Quanto a Anitta Falei mesmo Abaixei Tá Alguma coisa Que eu preciso Ajudar O Jorginho Acho que não, né? Real? Pô, puta que pariu, velho Ai, cadê a porta, mano? Por que que eu não caixo A porta, velho? Essa é a do Eye of the Tiger? Na, 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 na I get the eye of the Tiger Ha, 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 ha Fata, fata, fata Can you score? I am a champion Ha, 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 ha Ha, 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 ha And I said I am a champion Oh, 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 oh Trabalhar, né? Que é bom Foda-se Seus 30 centavos Pasa 54, caralho 65 Sério 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 É isso aí mesmo Tá fechado Seus comédia Tranquede Tranquede Nobody entra Nobody entra Ah, cara Tinha Tinha um lance ali, hein, velho Rolou um clima Ah Foi quase Tá pra ir logo Bora, 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 bora Você é o cara do canal do Ponto em Comum? Sou seu fã Vamos pro último dia de hoje Último dia de hoje Vamos lá Ah Pô Ao mesmo tempo que eu tô rico Sinto que tá foda É... Tá Só o quali que cresceu, né? Só o quali que tá grandão 4,50 aí, Patu Vamos ajudar eles Vamos dar eles Chate Ah, não, esquece Chate, anota Arroz Queijo Ok Vamos anotando Deixa eu ver essa água aqui Essa Tá da puta Açúcar Vão anotando Snowflakes Café Margarina Feijão Suco amarelo Pinho sol Azeite Tempero Pão Todo mundo? Todo mundo tá comigo? Só isso Lança pra mim Chate O que que era? O que que era? Arroz Eu falei arroz? Enfim, foda-se Arroz Açúcar Snow God Café Margarina 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 Tem que pedir Senão não chega Tá Margarina Feijão Suco Pinho sol Alguém anotou Pinho sol Maravilhoso Ah Azeite Temperinho Todo mundo anotou Pinho sol Gênios, tá? Gênios da bola, véi E pão Cês são gênios, véi Meu Deus Tá God Games Temperinho Ah, essa é a minha música Temperinho Forte Aqui temos Snolaflaicas Pô, já tinha açúcar pra caralho Ah Ah, foda-se Gente, tem muito açúcar Alguém? Ratinho Ah Ah Pinho sol Sat, mais pra frente vai ter alguém que... Que coloca no armazém também? Alguém sabe disso? Love, love, love Eu nunca vi alguém jogando isso aqui Até um bom montante Cadê a Miranha? Love, 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 love No more Dá pra parar de estravar, por favor? Caralho! Quanto desse que eu comprei? Puta merda Tá, ó Sobrou 800 pau, hein, mano Vamos estender? Pô, foda que se eu estender aqui Vai zoar a fila, né Vamos deixar aqui por enquanto Jogo Toma merda Faltou o queijo, tá Ah, eu posso deixar uma aqui, ó Dá ali Muito feio, chat Pra mim tá ótimo Pra mim tá excelente, tá What the fuck? Faltou queijo Falta o queijo Que feio Você já se olhou no espelho? Antes de falar Hã? Achei bonito? Tá lá, velho Dá ali, né Cara, por que que Tem dois lugares com muito queijo Enfim, foda-se E é por essas e outras, chat Que eu sou streamer Tá Atenção, clientela Você aí que está passando agora Por esta rua Neste momento Neste estante Temos novas estantes aqui No nosso queridíssimo supermercado Podem chegar Elas estão vazias Mas O que importa É a sua alma Pode entrar Compre o que der Por gentileza Tamo junto Nice Que gênio, hein Aí, fui gênio agora Fui gênio Fui gênio Ó O Jorginho tá batendo palma Tá Aumento o tamanho do mercado Quem é você Pra falar o que eu devo fazer Me diz É que eu não tenho dinheiro Não tenho dinheiro Tem aqui comprar Não tem nada Qual foi? Qual foi? O que eu preciso da contratação? De um caixa novo Level 20 Finalizar compra Tá E aqui falta Level 22 Alright, alright Você é nosso melhor cliente O que que tá caro aí, bebê? Pepsi? Você também bebe Pepsi, né? Você é pobre mesmo Não tem o que fazer, mano Pepsi é lixo Nossa, eu tô travando aqui Cara, que maravilhoso Olha que lugar lindo Você é louco Pô, eu sou Cara 250 tá caro? Deixa ela, mano Deixa ele lá Pobre Lindo, não tá? Eu gostei, velho Ó Ele já chega Mano É aqui que fica as camisinhas Tá ligado? Você bota aqui camisinha Puta que pariu Nunca mais ninguém tem filho Pô, você dá de cara Já de boca Já numa prudence Pô, da hora, não? Cara, é só eu falar de putaria Chega o vovô, mano Qual foi, Vóvis? Você só fala merda mesmo, mano? Não é possível Tá, o feijão tá indo pro caralho, hein O cidadão do... O feijão foi pro caralho Melhor dizendo Não é possível Vem eu pagar Me dêem seu dinheiro Nice 30 centavos Pra arrecadaçãozinha com câncer O queijinho tá embaixo, hein Cadê o Felipinho? Bora, Felipinho Vamos trabalhar, Felipinho Cala a boca, Kevin Nossa, o Kevin só fala merda É inacreditável, velho Você faz Você não dá, velho Tá porra, mané O que que tá faltando aqui? Nescau Ô, sou incompetente Bora, Felipinho Bora Que porra de música é essa? Nossa, você é o nosso melhor cliente, meu mano Papo 10 Caralho, essa música é velhaca, mané Amiga Pobre Água tá embaixo? Mano, esse maluco me lembra aquele do... MC Gazelio lá, velho Tuts, tuts, tuts Quero ver É o mesmo cara Ela é tua amiga Cinco centavos pra doação Sessenta e cinco, bebê What the fuck Falaram que a coca tá cara Pobre Tempero Tempero Foda-se, só tinha um Leite em pó Se essa música fosse hoje em dia Estaria cheia de putaria Amiguinho Ou amiguinha Nessa época MC Filé Estava lançando a música Estala, estala, estaladinha É o barulho que sai da boca Chupando a minha bucetinha A putaria existe Desde antes que você sabe Em 1900 e bolinha Guns N' Roses já cantava Welcome to the mato, mano Tá? E nem MM, velho Tá? Para pra pensar, velho Nirvana Pedia pra se estuprar Tá? Então assim Hã? Olha aí, ó Você quer falar de putaria? Tá aí, velho Os sábios da música, né? Tá aí, mano Toma essa aula Toma essa aula Aí eu perdi no argumento O argumento nem foi Ah, foi seu sim Ah, esse Mirei na pessoa errada Eu tava mirando na Luana ali Se fudeu, Murilo Eu nem sabia que era pra tu que eu tava falando Incrível Tomou no cu Cara, tem Um Açúcar Dois Que bosta, hein? Tá Bora ver Meu Kang Dragão da putaria Cara, que música é essa? Por que que isso toca em Festa de 15 anos? Ah Fim de festa, chat A festa tá acabando Tá? Assim como o nosso DSLT Tá? É nóis, Moves Bora, Jorginho, bora Bora Boa, Jorginho, boa, Jorginho Vral 1.900 no final do dia 1.900 no final do dia Fortíssimo Chat, por hoje deu Finalizamos Qual foi a evolução de hoje? Duas estantes Muito bem posicionadas Quem falar que não é hater Quem falar que tá errado é hater Liberamos mais uma licença de produtos Tá? Mais uma licencinha Colocamos mais um hack aqui Pra mais coisas Organizamos tudo Tamo ficando ali com um bragulho brabo Não pediu saideiro? Pior que eu pedi sim Precisa largar do seu otário Não presta atenção na live Tá isso, fudeu Tá Tá bacana, véi Tá bacana Hoje foi um dia bacana Hoje foi um dia bacana Saved Saved E se do nada eu finalizar o dia? Não dá Pediu não? Você não tá prestando atenção na live, bebê Eu pedi, véi iPads, iPads Tá